E aí 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 não são necessariamente nesse torneio para tentar vencer, vai ser... Sim, vai ser uma batalha difícil. Bem-vindo ao Palácio de Saga. Eu sou Sakaki, organizador desse torneio PK. Não é esse Sakaki do Moon Tree? Por que ele está correndo esse torneio? Eu tenho sido garantido completa e total autoridade sobre esse torneio PK... ... pelo sistema. Estou confiado, que todos vocês PKs gostarão da batalha que eu tenho organizado para vocês. O que ele está falando? Ele é do Moon Tree. Sim, como ele não nos chamou de caras ruins durante todo o tempo. Eu entendo suas preocupações. Mas talvez você pudesse reservar seus julgamentos de mim até depois que você assistiu a batalha de hoje. A terror da morte! Sim, isso é certo! Ele é o seu inimigo mais amado. Um inimigo mais amado. É o Haseo! É o Haseo! Ou talvez... Não... Não... É maior. Pode ser... Deve ser... De toda a arena? Não! Não tenho certeza! Você quer que a toda arena se tornou um servidor Ida? Agora! Deve os desafianos entrar! Talvez você lembre-los Esses caras? Sim, são todos os PK que você derrotou Quando eu, Sakaki, organizo um torneio, nunca será um problema Agora os preliminários! Cinco batalhas decidirão o victor Você não disse nada sobre isso Um bom show precisa do elemento de surpresa Agora, terror da morte Eu vou te cair aqui É essa a influência da AIDA? Não é que o público parece certo Agora Agora Vamos começar o jogo Vamos começar Tempestas Chaotic strikes Váforco Váforco Virsem Váforco Váforco O primeiro round foi apenas um warm-up, de aqui é a verdadeira luta. TEMPEST CLAP! CHAOTIC STRIKE! Então, boa sorte. Luta o seu melhor luta. Sim, todos nos vamos nos apoiar o Haseo. TEMPEST CLAP! CHAOTIC STRIKE! TEMPEST CLAP! CHAOTIC STRIKE! Você está lutando, terror de morte. Você será capaz de durar até o fim, com tantos a luta? CHAOTIC STRIKE! CHAOTIC STRIKE! CHAOTIC STRIKE! CHAOTIC STRIKE! CHAOTIC STRIKE! CHAOTIC STRIKE! H�, isso é uma palestra de raio. Na próxima partida, eu vou acabar com o fim. Tua feita! Não, não, não. Ress! Ress! Tive! Ress! Flats! All right! Here it comes! Ok! Vamos para isso! Team Haseo se torna! Puxando por perigo! A vitória no arco! Mas espera um minuto, a população, a população está voando! O que está acontecendo, Sakaki? Isto é o melhor que você pode colocar junto? Bem, não seria divertido se terminasse muito rápido. Espero ver outra performance maravilhosa na segunda round. Eu não sei se tivéssemos que conseguiremos. Eu estou feliz que ganhamos. Como foram os outros campeões? Parece que Matsuen e Taras ganham seus campeões. Sério? Boa notícia, Haseo! O que está acontecendo? É sério! É sério! Ele está nisso também? Eu não entendo. Quem poderia ter derrotado a Sério? Tivemos uma entrada da Dark Horse em nossas mãos, e a batalha foi terminada em um instante, verdadeiramente o brilho de um olho! A equipe Hetero trouxe o Great Wolf! Estos são os maiores guerreiros que enfrentam os outros na história de torneio! Não tem jeito. Esses caras devem ser hackados. Não tem jeito que esses PCs possam existir. Se... Sakaki! Um sentido de responsabilidade? Ou um sentido de responsabilidade? Ou um espírito competitivo? Serios, Matsu e Antares. Ida amplificou as emoções de todos os competidores. E ainda... Isso é o melhor que eles podem fazer, dirigidos por essas emoções loucas. É bem engraçado. Você é um diabo! Eles são o Trio Hetero! Eles são os infectados, que vão destruir suas emoções patas! Eles são os perigos da verdadeira força, que vão destruir suas emoções patas! Ha 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 ha! Foda-se! Sakaki está sem controle! Ele faz o que ele quer! É assim que está agora. É difícil, mas não podemos fazer nada disso. Bem, então... O que devemos fazer agora? Estamos lidando com Sakaki. Ele provavelmente vai tentar algo de novo. Vamos dividir para agora e preparar o próximo passo. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá e ver os palitos! Tchau, tchau.